E aí pessoal, vocês tão bom? Só mais um dia de trabalho aqui no loteamento Patrozona tá ali, o rolo tá lá esperando esparramar terra pra socar E as duas retro tá ali trabalhando Pessoal, o meu operador, seu Pedro Diz que não vai mais trabalhar, diz que tá muito cansado, com dor nas colunas As colunas não, na coluna né E chegou ano sexta-feira, falei, ah não vou vir mais Aí eu falei, agora eu tô lascado, onde é que eu vou arrumar operador aqui, que não tem operador E aí, eu sozinho, falei, como é que eu vou dar conta de duas máquinas né, pra arrumar alguém aí Tava pensando, pô, um rapaz que trabalha comigo lá né, pra dar um pega aqui Mas as coisas tudo encaixa né É, Deus prepara o caminho da gente né É, aí eu tava lá e chegou um freguês É, chegou um freguês lá e ele tinha uma cerâmica, e ele fechou a cerâmica Aí eu falei pra ele Ô Evandro, você não sabe de algum que trabalhava com, sei lá, que sabe pelo menos carregar caminhão com a máquina Aí ele falou pra mim, ah, eu tô parado, tô já de ficar parado, tô querendo trabalhar, se quiser, eu vou pra você Eu falei, você vai mesmo? Ele falou, vou Falei, beleza então Aí eu pensei, e tem o irmão dele também né, que eu trabalhei lá na estacerã Eu falei, e o seu irmão? Será que ele não vai? Ele falou, ah, acho que o meu irmão vai também, eu vou falar com ele Aí o André Aí, aí ele falou com o meu irmão, com o irmão dele Daqui a pouco ele voltou lá, ele falou, ah, nós dois vamos trabalhar Aí, graças a Deus já arrumei dois operadores Aí ó O Evandro com a Massifertos E o André tá com a case E o Maurício tá ali Cigarrão de paia dele na boca E a jacarezona tá aí, ó E vai que vai Mas que eu fiquei preocupado, eu fiquei E ainda bem que o seu Pedro trabalhou aqui até sair do serviço mais ruim, viu? E a semana passada ele trabalhou fazendo um valeta Trabalhou dentro do brejo ali, uns dois dias dentro do brejão ali E pra trabalhar no brejo tem que ser operador, né? Senão não vai, né? Mas Devagar os meninos pegam a jeito com as máquinas aqui Eles trabalhavam com escavadeira lá na Carregadeira, escavadeira A cerâmica lá São máquinas maiores, né? Aí já que pega o jeito aqui com a A Zetrinho vai embora Aí ó O André tá cavando a terra ali E o Evandro carregando Vamos ver se a gente consegue fazer esse loteamento aqui com essas duas máquinas aqui E as máquinas tá afiadinhas, ó Não sai com o macete do escapamento É Zerada de motor as duas, hein? Nós estamos cortando uma terra aqui Uma terra mais Não é muito vermelha Mas pra pôr por baixo da terra lá certo Solveu bastante esses dias Mas a terra já deu uma secada de novo Fazer Um sol muito quente, né? A previsão é que hoje é tarde dá uma chuvinha Vamos ver se dá Coloquei uma talba aqui na frente Pra não cair muita terra lá Ela enche muita concha Coloquei uma talbinha aqui pra Pra não cair muita terra lá em cima da máquina Aí, vocês que gostam de ver máquina trabalhando, tá aí As duas retinhas trabalhando junto aí Vamos ver se vai dar conta desse serviço aqui Aí eu fui ali, dei uma baixadinha no giro da máquina, aceleração Tava muito acelerado Fica melhor, mas gostoso pra trabalhar, né? Aê, jacarezona velha Descansou 12 anos agora, tá? Voltou a trabalhar de novo Voltou as atividades E agora eu vou pegar a minha motoca E vou lá na obra lá Que esses dias não teve tempo nem de De acompanhar a obra lá Eu vou lá Pra ver o que que tão fazendo lá E deixar os rapazes aqui que eles se viram Já pegaram o jeito da maquininha aqui Vai que vai Olha como o pasto ficou verdinho aqui, ó Já pegou isso aqui que tava rapado Que tinha gado em cima Aí Já levantou Também passo descansado, né? Há muitos anos que não é plantado nada aqui, ó Fica muito bonito o loteamento aqui, viu? É isso aí, amigo Inscreva no canal aí Compartilha os vídeos aí E agora nós vamos trabalhando aqui Eu vou postando vídeo aí Deixa o comentário aí Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo E igual o Guto do Guto fala E chora o pau O Guto tá lá na Tailândia Tá lá comendo escorpião Comendo barata O cabelo é louco Alô, pessoal Um abraço a todos aí Vamos trabalhar E aí E aí E aí